Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, como se amolece e como deixar mole um slime. É a mesma coisa, né, gente? Ó, mostra ela pra vocês, ó. Essa daqui, ela não tá dura, ela tá mole, mas quando ela, quando assim quebra, ó, quebra, tá vendo? Ó. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um vídeo que não é como recuperar a slime. Testando, é testando receitas da internet que recupera a slime. Não que, como é o nome? Não que recupera, testando. E por isso, naqueles vídeos lá, eu não sabia que dava certo. Mas se o slime tiver nessa textura aqui, ó, você pode colocar água que funciona, mas depois volta a ficar a mesma coisa, que nem naquele vídeo. Entendeu? Então, eu troquei com esse potinho, ó. Ó. Ele tá com um pouco de hidratante corporal, creme corporal. Se vocês não tiverem na sua casa, é aquele de passar na perna mesmo, gente, pra hidratar e tal, ó. Você pode, você pode usar óleo, óleo corporal, mas eu não tenho que se dar tão certo, entendeu? Mas fica, mas eu acho que fica bom. Só muda que é líquido. Então, bora lá. Bom, antes de tudo, você tem que deixar ela, tipo assim, um pouquinho aberta. Ó. Deixar a minha assim, colocar aqui no cantinho, ó. Lembrando que não é minha, é da minha amiga, que ela pediu pra eu amolecer, entendeu? Então, eu vou colocar aqui nessa parte, ó, nessa segunda parte, perto do hidratante, ó. Foi minha amiga, Bela, Bela, Isabela, que ela mandou amolecer o slime dela, ó. Tava dura. Eu até falei mesmo, que eu percebi que a slime dela, que ela ganhou, tava dura. Aí eu falei, Bela, não quer que eu faça lá pra ficar mole? E aí ela, tá bom, Nicolás. Aí aqui vocês vão pegar um pouquinho, ó. E agora vocês vão espalhar na slime. Vocês vão repetir isso três vezes, ó. Vou pegar mais uma vez, segunda vez. E vou espalhar novamente na slime. E mais uma vez. E espalhar mais uma vez na slime. Depois, ó. Depois de espalhar tudo, ó. Eu vou ficar com essas listras meio brancas, ó. Tá vendo? Mais clarinho. Descobri ele, eu vou colocar mais um, tá? Coloque em quatro vezes, que eu coloquei quatro, tá? E agora vocês vão, ó, fechar. Como eu disse que é da minha amiga, ó. Ela me deu isso aqui emprestado pra eu colocar slime, né? Que eu não tinha coisa de colocar. Fechei a slime dela. E agora eu vou deixar descansando uns três a dois minutos. Por aí, tá bom? Depois disso, eu volto. Bom, gente. Depois, três minutos e meio se passaram, ó. Eu vou ter aqui pra vocês, ó. Ai. Agora eu vou abrir, ó. O potinho. Ó. E agora, bora ver como ficou. Olha, olha. Eu tô tirando ela. Ó como ela já tá. Olha como ela já tá. Gente, olha. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Agora eu vou tirar ela aqui. Ó, ela vai tá assim nessa textura de molhinho, ó. Mas você aí vai ter que ir mexendo, né, gente? Ó, ó. Vai mexendo até dar o ponto de molho. Que aqui ela tá grudenta, né? Olha pra isso, as condições. Mas tudo bem. Lembrando que eu tô fazendo cima da cama. Não faça cima da cama, tá, gente? Essa daqui, ela se deve tá perguntando. Ah, essa receita é ruim. Porque não faz barulhinhos. Gente, é por causa que... Foi a menina lá da outra sala que deu pra minha amiga. Só que eu não sei qual é a receita que ela fez. Porque se eu soubesse, ó. Aí eu já poderia fazer pra fazer os barulhinhos. Mas... Se eu colocasse puma de barbear ia ficar dura, entendeu? Ia ficar muito dura. E, gente, ela tá na mesma textura. Antes, ela tá quebrando ainda. Mas eu vou mexer mais um pouco, ó. Que essa eu faço com minhas slimes. Eu jogava minhas slimes antes fora porque ficava dura, gente. Por quê? Porque eu mexia muito e não deixava com tampo. Olha como ela ficou. Entendeu? Ó. E ficou assim. Mas... A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. Ela tá esticando, minha gente. Mas eu vou colocar ela aqui no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar. E... É com hidratante. Hidratante, pra quem não sabe, é creme corporal. Isso daí, entendeu? Agora eu vou deixar aqui. E, gente... Agora eu vou colocar três vezes. Agora eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Três vezes na slime, ó. Ó. Olha, eu coloquei um pouquinho mais, ó. Que vocês já perceberam que já tá a melodia de branco. Eu vou espalhar mais um pouquinho, ó. Espalhar mais um pouquinho. Espalhar mais um pouquinho. Gente, espalhar mais um pouquinho. E aí, gente, vocês vão ter que esperar mais dois minutinhos. Aí vai completar cinco minutos certinhos, tá? Aí vai ficar melhor. Então, daqui a cinco minutinhos eu volto. E o total disso dá oito minutos, tá, galera? Bom, galera. Eu voltei aqui, ó. Ela tá assim. Então, vai dar certo que eu recupero agora meus lábios assim. Eu ia falar que não deu certo, gente. Exato com vocês. Eu tô tirando ela aqui, ó. Gente, isso. E, gente, ó. Tô puxando aqui, ó. E, ó. O resultado tá grudando muito, ó. Ah, gente. Não tá grudando. Não tá grudando muito. Só um pouquinho. Mas eu tô mexendo com fé em Deus, ó. E, gente. Olha a textura. Como ficou bom. Ficou melhor. Demora um pouquinho. Porque você tem que deixar o hidratante espalhar na slime. Entendeu? Tem que deixar o hidratante espalhar na slime, ó. Já tá fazendo até barulhinho. Ó, ó. Pera aí. Faz pouco barulhinho. Fez um barulhinho, ó. Mas, ó. Eu não se importo pra tal de barulhinho. Eu só imposto que ela esteja mole e chique, tá, galera? Ela tá super boa, gente. Essa é uma textura maravilhosa que ficou, ó. Eu vou colocar menos um pouquinho. Tá? Vou colocar menos um pouquinho mesmo. Só que agora eu peguei pra valer, ó. Então eu não vou pegar mais, ó. E agora eu vou espalhar na slime mexendo agora. Não vou deixar ela descansando. Eu vou ir mexendo. Pra ver o que que dá, né, gente? Gente, se vocês colocarem muito hidratante, muito hidratante, ela vai ficar grudenta, vai ficar meio líquida. Rala, rala, mas grudenta muito, tá? Porque eu já tentei fazer isso, ó. Com slime muito duro, só que não deu certo. Por causa da outra receita que eu fiz, que não foi com espuma de bavear. Nessas coisas, entendeu? Então, gente... Aí, agora eu vou deixar ela descansando, ó. Ó, mas eu vou mostrar pra vocês uma coisinha muito rápida antes, ó. Ó, deixa ela aqui. Ó. Ó, vocês já perceberam que aqui, ó, é aberto, ó. Então pode sair hidratante quando eu colocar slime aqui? Pode, já pode mudar a textura. Então, eu vou colocar aqui neste canto, ó, que não tem nada. Tá? E agora eu vou pegar a nossa slime, então, gente, que não é minha. A slime da minha amiga, que eu estou consertando, porque estava dura, ó. Tô achando muito, tá muito bom. Muito bom mesmo, ó. Ó. Olha que bom. Olha, gente. Tá muito bom a textura. E agora eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Colocando ela aqui no cantinho. Não apareceu meu rosto hoje, tá, gente? Tá? Mas não se preocupe com isso, não. E agora eu já coloquei ela no cantinho aqui, ó. E vou consertar esse creme que eu for aqui, espalhar um pouquinho, ó. E, gente, aqui tá. Aqui eu vou, tipo, dar pra minha amiga, assim. Deixa eu coisar aqui pra vocês entenderem. Eu vou dar pra minha amiga, tipo, a slime. Porque eu não sei se ela tem em casa hidratante, entendeu? Então eu vou dar pra minha amiga, ó, a slime. E se a slime dela ficar dura novamente, ela vai pegar o... O hidratante corporal, o creme corporal, que está aqui. Vai colocar na slime, vai misturar, entendeu, ó. E agora a gente tem que deixar a slime por um dia sem mexer, gente. Infelizmente, ó. Tem que fechar ela. Você tem que colocar no potinho fechado, ó. Ela me deu esse potinho aqui, ó. Que é da Julie. Eu não sei quem é essa minha, quem é essa bonequinha. Mas é dela, né, gente. A gente vai esperar por um dia sem mexer sem nada. Nem um potinho com tampa, tá. E, gente, esse slime vai melhorar. Ficou muito mole, ficou muito bom. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau, tchau.